Bem-vindos à Comissão Executiva, vamos olhar para aquilo que é um futuro adiado por estes dias na Europa, sobretudo para junho, as eleições francesas, as eleições gregas e também essa cimeira importante que tem a data marcada para junho e que exatamente para essa data foram então empurradas as decisões que não foram tomadas esta semana, no jantar de quarta-feira, um jantar informal que reuniu alguns dos mais importantes líderes europeus. São convidados desta edição Hélder de Oliveira, também Pedro Vassalo e ainda o professor Avelino de Jesus. Agradeço aos três a vossa presença nesta Comissão Executiva. Doutor Hélder Oliveira, começo por si, para lhe perguntar que leitura fez de ontem das decisões adiadas, da falta de decisões e, sobretudo, daquilo que é um apelo espanhol que surgiu por estes dias, de uma necessária ajuda por parte da União Europeia a esta grande economia da União Europeia. Bem, é difícil, sobre a hora, fazer uma leitura correta do que aconteceu. Aliás, como tenho vindo aqui a dizer, nós temos alguma dificuldade hoje em olhar para o que está a passar na União Europeia e ter opiniões firmes, porque há uma realidade que é muito volúvel e que dia a dia se transforma. De qualquer forma, parece-me importante sublinhar duas coisas que, enfim, não são uma interpretação do que aconteceu, mas são, de alguma forma, notas que eu tomei hoje de manhã, quando estava a ouvir o noticiário, e que me pareceram importantes. A primeira é aquilo que é a estratégia do François Hollande neste momento. O François Hollande conseguiu uma coisa essencial, que é colocar o problema do crescimento económico na agenda política de todas as nações europeias, aliás, até da própria nação americana, na sequência do G8, pôs o problema do crescimento na agenda. E toda a gente, neste momento, discute este problema. É evidente que, também, os jornalistas falam nisso com grande soma de pormenores, que a Hollande não lhe interessa, neste momento, haver uma decisão definitiva. A Hollande tem eleições, julgo, no dia 17, e, portanto, é preciso julgar naquilo que é uma certa incerteza que ele, naturalmente, vai utilizar, no sentido de dizer que, em princípio, vai fazer com que o crescimento esteja na agenda e se tomem medidas concretas no sentido de atingir esse investimento, esse crescimento. Portanto, essas medidas concretas, se vierem antes do dia 17, podem ser prejudiciais aos próprios objetivos do François Hollande. O que interessa, neste momento, a ele, parece-me ser evidente, é colocar na agenda o problema do crescimento e criar expectativas relativamente ao futuro. Bem, eu acho que isto é, apesar de tudo, importante e estou convicto que esta agenda do crescimento vai introduzir alterações na política europeia, espero que no bom sentido, e vai, com certeza também, eu hoje acabei de ler um, releiro um artigo, aliás, um discurso importante que o chanceler, o ex-chanceler Schmidt, pronunciou em dezembro do ano passado no Congresso do SPD, eu julgo que a ideia de que é preciso preservar a unidade europeia, é preciso preservar a não saída da Grécia do euro, é mesmo uma ideia que tem que avançar. A segunda ideia interessante que eu retirei hoje das notícias foi uma afirmação do presidente do Banco Central Europeu, o Mário Draghi, que diz que, apesar de tudo, nesta reunião, houve o compromisso de levar a União Europeia a novas plataformas. O que é que isto significa? Não sei ainda, mas eu interpreto no sentido positivo. Ninguém sabe ainda. No sentido positivo, não é? Professor Aline Jesus, este discurso de Almeida Schmidt apontava para aquilo que é uma necessária, digamos, ligação entre a Europa, até porque de forma solitária, cada um dos países têm muito peso em termos internacionais, há de facto essa noção de que a Europa hoje tem vindo a perder peso, nas últimas décadas relativamente a grandes blocos que entretanto foram surgindo e que vão certamente surgir, e que é o necessário, digamos, arrumar a casa e criar, digamos, uma nova Europa mais forte para enfrentar outros desafios. Sim, mas eu julgo que estamos ainda muito longe, portanto, as coisas estão, de alguma forma, estão a mudar, portanto, há, digamos, um novo sentimento na Europa. No entanto, do meu ponto de vista, o mais importante é nós discutirmos no concreto as várias medidas que se vão avançando, não é? Nestes últimos dias houve, digamos, duas notícias, ou dois pontos que eu gostaria de referir. Por um lado, ontem foi aprovado no Parlamento o adicional ao protocolo, ao famoso acordo, e portanto, eu hoje tentei ver nos jornais, digamos, os pontos acordados, tenho ainda algumas dúvidas sobre o que efetivamente foi aprovado, há alguns pontos que de facto são positivos, mas outros preocupam-me bastante, não é? Por outro lado, eu julgo que da parte da Alemanha, neste momento, está a tomar forma uma estratégia, digamos, de saída da crise que me parece bastante sólida. Eu refiro que, ainda ontem, antes de ontem, o embaixador alemão em Lisboa publicou no Federal de Notícias um artigo muito bem estruturado, portanto, que eu chamo a atenção porque vêm lá colocados seis pontos, que eu julgo fundamentais, que eu gostaria de referir aqui, desde as negociações para os novos fundos comunitários de 2014 a 2020, portanto, a utilização de recursos ainda disponíveis do anterior quadro comunitário, o problema do financiamento das economias europeias, as infraestruturas de caráter europeu e depois o mercado interno, que é um ponto que eu tenho abordado aqui neste fórum e que vi com grande satisfação que o embaixador referiu, não é? E, finalmente, o problema do comércio livre, não é? Portanto, as negociações tendo em vista concluir o acordo no âmbito do GATA, da Ordem Mundial do Comércio, não é? Eu julgo que estes pontos mereceriam, digamos, alguma discussão. Relativamente àquilo que foi aprovado ontem, eu vi com preocupação nos jornais de hoje de manhã que terá sido aprovada uma norma tendendo a que a posição portuguesa defendesse a admissão fiscal na Europa. Eu julgo que, se isso é verdade, de facto, se isso foi aprovado e se nós nos vamos alinhar por essa linha, provavelmente não estaremos a defender bem os interesses nacionais. Eu publiquei um artigo na semana passada no Jornal de Negócios sobre este assunto e, portanto, julgo que não vamos por bom caminho se vamos alinhar-nos por essa via. Depois... Nós estamos na periferia da Europa, temos grandes desvantagens competitivas e nós precisamos de motivos, de fatores de diferenciação, não é? Dos poucos fatores de diferenciação que ainda existem na União Europeia, um deles é que, de fato, a diferenciação fiscal, veja-se o caso da Irlanda e veja-se a forma aguerrida e intransigente que eles se agarraram, portanto, recentemente, quando houve uma tentativa por parte da França e da Alemanha de lhe retirar essa vantagem. Neste momento, eu julgo que, uma vez que é necessária a unanimidade de todos os países para entrar nessa via, dar-meção fiscal, portanto, as decisões de natureza fiscal requerem a unanimidade e, enfim, há países, nomeadamente a Inglaterra, que se opõem a esse desidrato e, portanto, julgo que por essa via não iremos muito longe, mas há, digamos, um tubo de escape que alguns países estão, neste momento, a procurar pôr de pé, que é, recorrendo ao que se prevê no Tratado de Lisboa, no sentido de ser possível haver, digamos, integração parcelar, como o caso de Cheggen, para o qual são necessárias nove países, e eu julgo que Portugal estará a ser aliciado para se integrar nesse grupo, digamos, minoritário, mas que poderá, digamos, portanto, entrar na via da integração fiscal de forma parcelar e da forma diminuída, mas, digamos, seria, digamos, um princípio à imagem do que se está a fazer em Cheggen. Portanto, do nosso ponto de vista, eu julgo que é não ver bem as coisas entrar por essa via, porque, no fundo, é nós, digamos, retirarmos instrumentos, um dos poucos instrumentos que ainda temos. Mas, neste momento, nós não estamos a utilizar esse instrumento, não é? Mas também, porque não podemos. Pois, exatamente, quer dizer, é o que eu estou a dizer, mas... Por razões de grito das defenças públicas, não é? Não é conjuntural, quer dizer, dentro do plano da Troika, nós, em princípio, durante os próximos quatro anos, não podemos, ou quatro ou cinco anos, não podemos utilizar esse incentivo fiscal, não é? E, no entanto, a Irlanda utiliza-o, não é? Claro, claro. E quer dizer, torna-se, de facto, muito competitiva. E outros países europeus terão utilizado, não é? Portanto, é um pouco difícil ter uma decisão. A grande questão é que, penso que a ideia era estarmos aqui e potocar, não os próximos três anos, mas aí potocar uma decisão daqui para a frente. Claro, isso não tem dúvida. Mas, provavelmente, quando houver uma maior integração europeia, na qual eu acredito, não é? Nessa altura, esse incentivo vai, naturalmente, desaparecer. Repara, mas, uma vez, eu julgo que, repara, nós não temos hipótese de voltarmos a convergir com a Europa se não tivermos instrumentos de divergência. Ou seja, se nós fizermos tudo o que se faz na Europa, se fizermos igualzinho, o nosso atraso vai-se acentuar. Nós temos que fazer em frente, temos que fazer mais. Portanto, porquê? Porque nós estamos numa situação de periferia. Portanto, os nossos custos de transporte são custos muito mais elevados do que dos países do centro, não é? Nós temos uma situação, digamos, de atraso na área da educação, na área da investigação científica, e são atrasos que só se recuperam a longo prazo. Portanto, não são, digamos, decisões, digamos, no imediato que nos fossem... Nós precisamos de instrumentos imediatos que nos possam... Acresce o facto de termos aqui a Espanha, que é uma economia maior, mais competitiva do ponto de vista fiscal, e ela própria é mais competitiva nos outros elementos. É um tema muito interessante. Voltamos à linha onde estávamos. A questão espanhola tem vindo a agravar-se nas últimas... E quando olhamos para aquilo que são as declarações ontem de Mariana Rarroi, apontava para a questão dos juros e do valor da dívida. A semana passada a Espanha emitiu dívida a dois meses a 1.7, ontem a Alemanha emitiu dívida a 10 anos a 1.3. Há, de facto, aqui juros completamente diferentes para estas duas economias. E Mariana Rarroi chamava a atenção exatamente para este problema. As eurobondes podem ser uma forma de tentar mitigar esta situação? Pedro? Quer dizer... Seria se a Alemanha quisesse. Claro. O problema é que toda a gente quer que o rico do grupo pague a conta. E o rico disponível, que é o caso da Alemanha, não está disponível para pagar a conta. E o seu celular também não está. Vai ter que estar. E o que eu acho é que estamos a insistir num ponto em que não vai levar a lado nenhum e, pior, pode ter consequências muito mais complicadas, porque pode haver um dia que os alemães, pura e simplesmente, se fartem desta pressão e de serem os maus da fita e se virem para o leste. Porque não está nada garantido. Sabem que o leste não é propriamente uma, digamos, uma zona geográfica muito simpática para a Alemanha. Ou que veja a Alemanha com muita simpatia. Basta ver aquilo que é o sentimento polaco, por exemplo, relativamente aos alemães. É o sentimento polaco. Mas a verdade é que os alemães estão muito mais próximos, se calhar, do que os polacos, do que dos gregos. E que dos húngares e, se calhar, dos ucranianos. Porque, embora a história recente seja complicada desse ponto de vista, mas a verdade é que as gerações vão passando. E está a acabar a última geração que se lembra da Segunda Guerra Mundial. Júlio, que era isso que estávamos a falar. Ora bem, o mercado da leste tem uma série de circunstâncias que tornam-me muito mais apetecível a Alemanha para lá. A Ucrânia tem 40 milhões de habitantes, a Polônia tem 40 ou 40 e tal milhões de habitantes. São países já, até com nível de educação, por exemplo, por causa da Polônia é muitíssimo mais alto. São disciplinados. Quer dizer, estão numa rota de crescimento, porque aliás começaram muito mais atrás. E, portanto, esta fobia e este olhar permanentemente para a Alemanha e apontar-lhe o dedo, pode levar a que a Alemanha, duas para amanhã, muda a agulha. E toda a gente culpa a senhora Merkel, e eu acho que a senhora Merkel, para todos os efeitos, está a fazer um trabalho notável, porque está ainda assim a conter as águas dentro dos dicos possíveis. Porque o que se quer com os eurobondes é, basicamente, é dizer, sim senhor, emitimos dívida, mas quem é que garante? A Alemanha? Ah, então sim senhor, emitimos. Os italianos ficam contentes, os portugueses, os espanhóis. E eu não acho que essa pode ser uma solução a prazo, quando as economias estiverem todas equilibradas e estiverem todos mais ou menos no mesmo patamar e pudermos todos assumir as nossas... Nas empresas, o que é que é? Quem é que avaliza, não é? Quem é que avaliza o banco? O que é que o banco quer? Mas quando olhamos para aquilo que tem sido o esforço dos últimos tempos, há de facto, parece-lhe que há de facto uma estratégia alemã para que alguns países, de grosso modo chamados indisciplinados, tenham feito e estejam a fazer de facto um esforço grande no sentido de se aproximarem de um ponto onde esse segundo passo de integração orçamental, por exemplo, de emissão de eurobondes seja possível. Portugal está a fazer, a Irlanda está a fazer. O problema é que... Mas o que lhe perguntava é se isso visto de fora parece de facto a concretização no terreno daquilo que é um desejo alemão. A concretização no terreno como? Porque eu acho que de facto há países que estão a fazer esse esforço. Quem não está... E essa pressão alemã tem tido então bons resultados. Mas eu acho que sim, eu acho que o Estado está no bom caminho, a Irlanda está no bom caminho, a Espanha agora está com problemas, mas eu espero que venha a estar no bom caminho. Quem de facto faz orelhas mocas a tudo o que é pedido de reforma estrutural, séria, é a Grécia. Porque a Grécia não fez nenhuma reforma estrutural digna do nome. A única coisa que a Grécia fez foi cortar, foi de facto aprofundar a recessão. De facto, aquela receita que os gregos aplicaram a si próprios é errada. É errada porque limitaram-se pura e simplesmente a aumentar impostos, aquilo lá é só para aí um terço da população se tanto é que paga impostos, não há vezes a gente se entende. Eles queixam-se todos, mas reformas estruturais dignas do nome os gregos não fizeram. E por isso há que estão numa reação e não veem maneira de sair daquilo. E eu percebo que eles não vejam maneira de sair daquilo. Porquê? Porque eles não privatizaram a economia, porque eles não reformularam as funções do Estado, enfim, por uma série de razões. Coisa que nós cá em Portugal podemos fazer. Ora bem, e o que eu digo é que eu estou convencido que a Alemanha estaria disponível para apoiar para isso e fazer uma espécie de firewall relativamente à Europa e à moeda única, se visse que as coisas iam no bom caminho, que é isso que eu acho que Portugal está a fazer e está a fazer muito bem. De facto, o que nós passamos aqui a vida a discutir, nós, o Obama, a senhora Merkel, toda a gente discute o quê? É a Grécia. Bem, mas então, é capaz de ser melhor a Grécia sair do jogo. Se a Grécia sair do jogo, estamos a discutir o quê? Portugal, que representa o quê? Um porcento da economia europeia, é uma coisa, é insignificante. Os nossos 89 mil milhões, eles engolem-nos num instante. Há, de facto, um problema da Espanha e, eventualmente, da Itália. Então, vamos concentrar-nos nesse país, que são países capazes de fazer reformas estruturais, fazemos aqui uma firewall relativamente a isto, e os gregos seguem o seu caminho. Eu bem sei que estou a falar estemporaneamente, porque as eleições vão ser no dia 17 de junho. Mas eu acho que isso, ou os gregos alinham ou não alinham, não tem problema nenhum. Mas então, não podemos passar a vida a falar da Grécia. Hélder Oliveira, ontem surgiram declarações do assessor económico do novo presidente francês, no sentido que a Europa devia tentar flexibilizar, de certa maneira, aquilo que são os prazos e os juros relativamente à Espanha e Portugal, e, de facto, haver alguma, nomeadamente ao nível de Espanha, não no caso do empréstimo, mas no caso dos objetivos do déficit. Parece-lhe que esta tentativa, de facto, de flexibilizar as economias e os compromissos de alguns países pode permitir colocar estes países fora, digamos, do raio, do radar dos mercados. Bem, quando se começa a falar nesses termos, quer dizer, portanto, a política e a política económica são coisas muito complicadas e, particularmente, quando se começam a falar em decisões que afetam políticas que aparentemente estão estabilizadas, mas, de facto, quer dizer, neste momento discutem-se todos esses instrumentos no sentido de encontrar uma forma que permita que a economia europeia saia da recessão em que já está, quer dizer, portanto, tem que se encontrar de qualquer forma. Veja, por exemplo, as notícias que vêm hoje sobre a execução orçamental em Portugal. São muito complexas, naturalmente que nós devemos ter aqui um esfulsinking relativamente a essa matéria, devemos pensar que é possível atingir o objetivo, mas, pontualmente, nós temos que ficar preocupados sobre a execução orçamental, quer dizer, temos que encontrar, naturalmente, interpretações positivas, mas temos que ter também a noção que, de facto, essa execução pode ter problemas no futuro. Aliás, digamos, a carga fiscal excessiva que cai neste momento sobre as pessoas, as famílias, as empresas, tendem, porventura, a sublinhar ainda mais a recessão e a criar problemas de execução orçamental. Portanto, neste quadro, no quadro daquilo que são os interesses da política francesa neste momento, e há interesses de caráter, digamos, estrutural, convicção profunda, e há interesses ocasionais, como eu referi há pouco, eu julgo que alguma coisa tem que ser feita no sentido da flexibilização, sem criar grandes expectativas, porque é necessário fazer realmente as reformas, não direi exatamente como estão neste momento definidas, nos vários programas que incluem a reforma, e, desigualmente, relativamente à Grécia, mas é preciso, digamos, criar alguma estabilidade relativamente ao quadro, mas, ao mesmo tempo, criar condições para que haja alguma flexibilização. E eu acho que isso é inevitável no caminho que vamos percorrer dentro a curto prazo. Valinho Jesus, há aqui uma questão que me parece que tem andado a par, desde 2008, tem a ver com os problemas do sistema financeiro, os problemas da economia real. Espanha é, talvez, o caso mais recente e mais visível para nós. Há, de facto, problemas grandes no sistema financeiro, o dinheiro depois não chega à economia, a economia não avança e acaba por, aliás, cai a atividade e acaba por provocar ainda maiores problemas no sistema financeiro. Não seria preferível tentar encontrar uma solução para estancar alguns problemas concretos que os sistemas financeiros têm? O caso em Espanha é, claramente, a questão do imobiliário. Pois, eu julgo que na Europa, como é evidente, o principal problema, do meu ponto de vista, é este abraço mortal entre a área financeira e a área estatal. Quer dizer, eu julgo que teremos que arranjar uma maneira de sair daqui. Aquilo que referiu é muito verdade. Repá, as facilidades do Banco Central Europeu, nos últimos meses, têm vindo a ser aplicadas essencialmente na compra de mais dívida pública. E, portanto, o facto de o crédito não estar a chegar ao setor privado deriva principalmente da pressão que os poderes públicos fazem para que os bancos respectivos dos respectivos países comprem essa dívida com as novas facilidades, por um lado, e depois a ausência de projetos lucrativos que a banca possa, digamos, apoiar, não é? Eu aqui gostaria de, digamos, dar-vos um número para pôr as coisas, digamos, no seu devido lugar. Há a ideia de que o Banco Central Europeu é um banco mais rigoroso do que o Banco Central americano e que o Banco Central japonês. Eu vou-vos dar dois ou três números para as coisas ficarem claras. Para percebermos que é só a mesma ideia. Exatamente. No início de 2007, portanto, antes do início, digamos, da crise no mundo, a relação, este relácio é muito importante, a relação entre o balanço dos bancos centrais e o PIB das respectivas áreas, o balanço dos bancos centrais dá-nos a ideia, digamos, da quantidade de moeda que é emitida. Esse rácio era o seguinte em 2007. Era 6,6 nos Estados Unidos, 13 na União Europeia, já nessa altura, era muito mais elevado, era o dobro, praticamente. E no Japão, que é um país altamente, digamos, facilitista, digamos, na área monetária, era 22,5. Em fevereiro, fim de fevereiro, já depois dos apoios de dezembro e de fevereiro do Banco Central Europeu, portanto, já incluía-se os valores, essa rácio era o seguinte, nos Estados Unidos é 19,3, na União Europeia 31,5 e no Fed, no Japão, desculpem, 30,8. Ou seja, neste momento, a União Europeia, portanto, o Banco Central Europeu, já tem um rácio que é superior ao do Japão, não é? Portanto, quando se diz que é necessário que se emita mais moeda, é necessário que o Banco Central Europeu seja mais liberal, digamos, nos empréstimos, eu digo, vamos chegar aonde? De facto, as máquinas não têm parado de imprimir, ou então os ativos não têm parado de desvalorizar. Por outro lado, nós temos na União Europeia um sistema, que eu já disse aqui várias vezes também, um sistema financeiro que está balcanizado, ou seja, nós não temos uma verdadeira integração, uma verdadeira integração, portanto, do sistema financeiro. Nós estamos a dois minutos de fim. É por isso que eu queria dizer ao seguinte, eu não digo só mal do acordo que foi aprovado ontem, há um ponto que eu saúdo que foi o seguinte. O acordo da Assembleia da República. A Assembleia da República, exatamente, que prevê que haja uma supervenção bancária a nível europeu. Eu julgo que por essa via nós estamos a caminhar, digamos, a passos de chuvas. Portanto, é por essa via que nós temos que... Pedro, uma última questão relativamente ao sistema financeiro, e esta questão da economia real, quando olhamos para os últimos dados relativamente ao endividamento das empresas públicas, aumentou 1 bi, de março a março se faz ao ano passado, os bancos portugueses estão a ser sugados verdadeiramente pelas empresas públicas e produzindo endividamento. Esse é o problema, e essa é a grande reestruturação, a grande revolução que é preciso fazer, é exatamente diminuir essa dependência. Mas para isso era preciso pensar uma coisa que nós em Portugal não pensamos, e eu muito me preocupo, porque o cérebro da questão aqui é o Partido Socialista, que tem que facilitar, ou não, não tem que facilitar, é pensar o que é custado deve fazer. E a partir do momento que sabemos o que é custado deve fazer, se calhar aí podemos reestruturar as nossas finanças públicas. o setor dos transportes, que o setor conhece bem, consome este mundo e o outro, a segurança social, as forças armadas, porque é que nós temos que ter umas forças armadas com aquele peso, é o setor da educação, enquanto não repensarmos o que é que o Estado deve ou não deve fazer, aqui como em França, ou como em Espanha, não conseguimos, portanto, entretemos, desculpe lá, com technicalities, quer dizer, coisas que deve ser, o Banco Central, o Europeu, se não deve, porque o cerne da questão é o Estado precisar dessa montanha de dinheiro todos os meses. E a senhora, obviamente, está de um lado, não está de um tema para o futuro. É certamente um bom tema para voltarmos a revisitar na próxima semana. Pedro Vassal, Eduardo Oliveira, Avelino Jesus, é sempre um prazer contar com o vosso comentário. Fica por aqui a Comissão Executiva, desejo-vos o resto e um bom dia. Até amanhã. Mas o meu método é mais eficaz que o seu.